Música É o que? Ser safadeira Ser safadeira Então vamos lá, Quiabo, o que é você? Quiabo Eu ia ser safadeira, rapaz Não, você, olha... Não, agora eu vou brincar com você, brincar com você Quiabo Fala Hã? Que que é, rapaz? Que que é? Safadeira é... Escubidu, escubidu Escubidu? Tá, vai É... Salsicha? Agilê? Hã? Biscoito, escuve? Temos um e-mail da Hannah de São Pedro da Aldeia Na região dos Lagos aqui Eu gostaria que você falasse sobre o mundo da moda, Marcelo A importância que as pessoas dão para isso Pô, você é uma pessoa adequada, hein? Eu sou uma pessoa adequada? Credenciada por falar do mundo da moda O cara de meia, berma Toda vez que eu te vejo, você tá camiseta, berma Exatamente, por quê? Na verdade, eu acho que se a gente seguir muitas modas A gente pode se dar mal com certas modas Por exemplo, o ator da moda Quem é o ator da moda? O ator da moda é um cara, beleza, galera? Eu tô agora envolvido com um grande diretor Digo, com um curso, não é? De teatro E quando eu malhar um pouco mais Eu vou poder estar credenciado Pra estar atuando aí na novelinha Conquistando esse Brasil E eu tenho uma atuação Eu sou muito verdadeiro, sabe, P? Porque eu lido com a verdade, tá? Tipo, olha só essa cena de drama Olha aqui Por onde você andou, Ana Paula? Tem lenço Cê vê que só numa expressão, né? Criam lenço de papel Então, por exemplo Muito emocionado E o moda do VJ? Quando eu tinha meus 24 anos Olha quanto tempo 22 anos de idade Na verdade, 5 anos atrás A moda do VJ era aquele cara Que ficava assim Ih, galera, beleza Estamos de volta aí Tô ligado A moda 3 tabela Cê quer a moda 3 tabela Com o pezinho em cima do negócio Pezinho em cima da 3 tabela Com o pezinho em cima do silver chair Que depois é que os caras em mancha Que os caras tiveram uma puta atrita Com o pezinho Sabe, né? Então por isso que eu acho Que a moda pode ser perigosa Entendeu? Entendi Mas cê me falou de uma outra moda Outra moda Moda de verdade, né? Moda, moda, moda Indumentária, vestuária Aí que tá As pessoas podem olhar pra você Entender uma coisa que você não é Não? Sim, mas Ou não Ou talvez, né? Talvez De repente, quem sabe? É possível O Caetano Veloso Que tá nos assistindo Com certeza Oi, Lobão É... Eu tenho um tema na cabeça Que é solidão urbana E... Me lembro sempre de você Quando eu penso Nisso Que tá aí Nessa solidão urbana Pois é, né? A pior forma de solidão, cara É a urbana mesmo, né? Porque você tá cheio de gente A sua moda É a multidão É E todo mundo ouvindo o Walkman Todo mundo preocupado com as suas coisas E você fica absolutamente alijado Da convivência Da própria coletividade Isso é realmente muito prejudicial A nosso amor Nosso amor vai se atrofiando Isso é uma verdade mesmo A solidão urbana É exatamente isso E ser mãe é padecer no paraíso É como... Uma coisa perfeita Olha Rapaz, eu estou suando frio Eu estou suando quente Não suando frio Porque a minha coordenação Para cantar A minha voz suave A veludada E ao mesmo tempo Coordenar com o Batu Que é a saz difícil Quase tão difícil Quanto caminhar e respirar Ao mesmo tempo Maravilhoso A gente vamos ficando por aqui Valeuzaço Marco Bianchi Bom, daqui a pouco Estamos em Cabo Frio É hora de sair Que o ônibus sai daqui a pouco O fuso horário em Cabo Frio É bastante difícil Isso E dizem que lá em Cabo Frio Tá um frio horrível Tá nevando em Cabo Frio Ah, sim É uma cidade... O sol tá sem poder andar de camisa É uma cidade de inverno, né? O pessoal... É uma cidade de inverno, né? Campos do Jordão Ou Cabo Frio Exatamente Vamos lá Você tá com o microfone pendurado aí Cuidado, é Pode tirar Bom, vamos indo ali Que eu vou te mostrar aqui Aquela situação